Música Muito bem, vamos seguir com o programa aqui, olha, vamos agora para a comunidade lá da rua Santa Luzia no bairro João Eduardo. Os moradores da rua Santa Luzia no bairro João Eduardo abordaram a nossa equipe de reportagem na manhã de hoje para mostrar um problema que vem revoltando as famílias, é um enorme esgoto, está tomando quase toda a rua, não passa mais veículos pelo local, o espaço está quase totalmente comprometido. Repórter Rosi Lima, mostra aí essa situação. Travessa Santa Luzia, bairro João Eduardo 1, nós íamos passando por aqui por um acaso, quando esse senhor aqui chamou a nossa equipe de reportagem dizendo que a situação aqui estava feia e resolveu me trazer até a este buraco, que realmente depois que eu cheguei aqui eu vi que ele não estava errado. Literalmente no meio da rua, aqui tem espaço para passar apenas uma motocicleta ou então uma moto, o carro já não passa mais aqui, gente, um mau cheiro, insuportável. E aí já está transbordando e indo, olha, vai embora para ali, ali tem um córrego, um canal e a imundície vai se espalhando por toda a rua. Os moradores foram orientados a limpar os quintais e trazer, deixar os entulhos aqui, mas essa parte estão aguardando que a prefeitura venha retirar, porque prometeu que vinha retirar. Só que esse buraco aqui, seu Francisco, o senhor disse que já ligou para a Sansu há muito tempo, já procurou quantas vezes? Oito vezes. E nada. E nada. E já fui na Imub também, e eles dizem que vem fazer, e quando chega aqui, passam dias e dias esperando. Com imagem de Itapuã Costa, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Olha, mas está feia a mesma coisa aí, né? Coloca no ar de novo que eu quero ver. É desagradável a gente mostrar isso na hora do almoço, mas é a realidade que a população está sentindo na pele 24 horas por dia. Olha só o tamanho dessa cratera, com esse esgoto, com essa água podre, fétida, juntando inseto, exalando o mau cheiro, impedindo a passagem dos carros. Meu amigo, não é brincadeira não, hein? A coisa está feia mesmo. Tem até uma bandeira vermelha ali, sinalizando que algo de podre existe ali. Aí, olha só. Esse sim é um problema urgente que deve ser resolvido hoje mesmo. Isso aí não pode esperar. Tem coisa que dá para esperar, mas isso aí tem a paciência. Não dá para esperar. Além de tudo, essa montanha de lixo, quer dizer, a rua está intrafegada. Virou um lixão a céu aberto, com o incremento de um esgoto ali exalando o mau cheiro. Apoio Apoio